Oi, manas! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui, mais um vlog, então, pra vocês. Hoje é sábado, dia 9 de janeiro, e eu estou aqui em casa, né? Meu último dia de férias. Volto na terça-feira a trabalhar, gente, meu cabelo tá livre, preciso retocar minha raiz. Mas, enfim, hoje eu quero contar pra vocês algumas coisinhas, porque, sim, nós conseguimos encontrar uma casa, eu vou fazer gravar tudo pra vocês. Quero ver se eu consigo gravar com a casa toda vazia. Primeiro a gente vai lá pra limpar, lavar todinha ela. Na semana que vem eu vou arrumar um tempo pra isso. E eu quero mostrar tudo pra vocês, a nossa faxininha lá, mostrar pra vocês tudo que ainda precisa ser feito. A gente precisa também fazer, colocar as nossas coisas nas caixas, encaixar a nossa mudança e tudo mais. E se você quiser acompanhar o diário da nossa mudança, então já vai se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Não deixa de clicar em gostei, porque se você clica em gostei, você ajuda a distribuir o nosso vídeo pra que o YouTube distribua mais facilmente o nosso vídeo aí e mais pessoas possam acompanhar aqui e dar aquela engajada pro nosso canal, pros nossos vídeos, tá bom, manas? Eu vou mostrar aqui pra vocês porque, ó, hoje já acordei cinco e meia da manhã. Às seis eu saí, já fiz caminhada. Ó, gente, outra espinha. Eu falo pra vocês que o negócio tá osso comigo, viu? Esse negócio da minha pele. Isso é resultado de novembro e dezembro, só comendo tranqueira. Agora, ó, vou levar não sei quanto tempo pra eu conseguir. Tô usando ácido, uns hidratantes. Comprei uns produtinhos que eu vou trazer tudo aqui pra vocês também. Mas, voltando aqui pro vlog, já comprei... já fui fazer caminhada, né? Cheguei às seis e quinze lá pra fazer caminhada. Fiz caminhada. Depois voltei aqui pra casa, tomei um banhão, lavei o meu cabelo, porque eu vou ter que dar uma escovada nele, porque ele tá muito cheio. Quero estar com ele bonitão pra amanhã... Hoje a gente tem um compromisso. Nós temos uma visita na casa de um... É pra conhecer uma casa nova, né? De uns parentes do marido. E depois... amanhã tem culto, já logo de manhã, oito horas da manhã, e eu quero estar com esse cabelo bem bonito. Mas, já fiz a minha caminhada. Voltei aqui pra casa. Ainda não comi nada, tô no intermitente, gente. Tô conseguindo praticar exercício sem antes comer. Então, eu consegui ficar sem comer. Ontem eu abusei, tomei refrigerante ontem à noite. Então, tomei coca. E aí, hoje eu dei essa segurada aí, né? Pra ver. E vou entrar no período menstrual. Então, por isso que eu percebi assim, a minha barriga talvez... Ela até murchasse um pouquinho mais. Ela já reduziu, eu não me di, não me pesei tão bem. Ouve se eu me peso já no começo da semana que vem. Porque eu estava com 70 quilos. Eu arredondei os 70 quilos. Mas, enfim, hoje já foi, já levantei, já fiz caminhada. Depois, voltei aqui pra casa. Fiquei uma horinha deitada. Tomei um banho, né? Dei uma descansadinha ali no sofá, me recuperando. Deixei meu cabelo secar no ventilador ali da sala. No ventilador de teto, liguei. Deixei o meu cabelo secando. E o marido saiu pra trabalhar. Aí eu fui, né? Pro centro, passei a comprar umas bijuterias que eu queria. Umas correntarias, umas coisas que eu vou mostrar aqui no canal também pra vocês. Se vocês quiserem, comentem aqui abaixo. Deixem aqui comentários abaixo. Pedindo, grava vídeo de tudo que você comprar aí. Que eu quero trazer tudo pra vocês. De toda forma, eu vou trazer. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês também. Depois, o que foi que eu fiz? Meu Deus. Saí do centro. Comprei uma brisinha. E depois passei no supermercado. Por quê? Porque ontem, gente, eu aguei. Eu aguei. Não sei o que aconteceu. Eu nunca fiz. Não sei se vou conseguir fazer. Mas eu quero idealizar um nhoque de abóbora. Procurei receita aqui no YouTube. Só que as receitas não me agradaram. Então, eu vou criar o meu próprio, a minha própria receita. E aí, eu quero ver se dá certo. Eu vou gravar tudo aqui pra vocês. E se der certo, ai meu Deus, teremos uma receita aí fit, deliciosa. Que eu acredito que vai ficar muito deliciosa. Eu acho que eu esqueci de comprar cheiro verde agora que eu tô pensando. Que eu gosto muito desses temperinhos de ervas, sabe? Mas qualquer coisa, se der tempo, depois eu busco pra botar no molho. Ou peço pro marido, não sei. Qualquer coisa, se não der também, a gente não põe. Mas é isso. Quero mostrar um pouquinho das caixas aqui. Que eu já tô começando a encaixotar algumas coisas. Já comecei desde ontem a encaixotar algumas coisas. E quero fazer, então, essa receita. Gente, tá tudo fora do lugar já aqui em casa por conta disso. Porque eu já comecei, então, a encaixotar as coisas. E a gente tá usando as coisas tudo meio que improvisadas já. Por quê? Porque ter... Sei que ainda tem uma semana. A gente não vai se mudar agora. A gente vai se mudar no dia 17. Dia 17. Isso, domingo que vem. Então, o que que acontece? Na terça-feira eu já volto a trabalhar. Né? Volto na ativa. E aí vai ser correria, vai ser puxado. Então, o que que acontece? Eu gostaria de mudar amanhã, né? Domingo, amanhã. Mas não deu certo. Não conseguimos redir contrato. Precisa reconhecer firma. Enfim. Precisa fazer um monte de coisas. E a gente não conseguiu fazer. Porque a gente só conseguiu achar a casa ontem. Na sexta-feira. Era por volta de uma hora, uma e meia da tarde. Então, assim. Né? Piloto. Pra conseguir encontrar uma casa pra gente morar. Mas, enfim, manos. Eu quero mostrar, então, pra vocês. Aqui, como é que eu vou estar fazendo. Tudo. Eu tô com uma louça gigante pra... Não é uma louça gigante. É uma louça bagunçada. Que eu preciso dar uma ordem nessa cozinha. E, enquanto eu vou lavando a louça. Eu vou preparar, então. Já vou começar a preparação do inhoque. Que eu tenho certeza que vai ficar gostoso, manos. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Então, vão acompanhando aí comigo. Manas. Vocês vão me concordar. Que eu sou muito amélia, né? Eu não consigo, gente. Fazer nada na cozinha sem usar avental. Então, tô pondo aqui a avental. Que eu já vou começar a preparar as coisinhas. E já vou contando aqui pra vocês. Vou começar a lavar a louça. Comprei aqui uma abóbora japonesa. E vou usar também batata doce. Mas, vou criando aqui. E vou contando pra vocês. Eu tô tão ansiosa, gente. Que nós vamos se mudar. Hum, mas tô muito ansiosa. Vocês não fazem ideia. Porque eu já tô idealizando. A casa é grande. E vai ter espaço pra eu montar o nosso espacinho. Como aqui eu tenho. Lá também vou ter. Gostei muito da casa super clarinha. Vai dar uns vídeos bem interessantes lá também. Como eu tava falando pra vocês. Mas, eu tô usando aqui em cima do fogão improvisado a minha airfryer. Eu vou colocar aqui a minha abóbora pra cozinhar nela. Acho que por uns 15 minutos. De 15 em 15 minutos. E aí, eu vou abrindo pra ver o cozimento, tá? Vou aproveitar. E aqui na panela elétrica. Eu vou colocar a batata. Ai, meu Deus. A batata doce pra cozinhar. Vou ver se consigo fazer no vapor. Ó, vocês desconsiderem o barulho da fritadeira. Mas, olha o tamanho da minha batata. Esse aqui é o tamanho da minha batata doce. Então, eu vou picar ela e colocar pra cozinhar no vapor dentro da panela de pressão. Da panela elétrica. Manas do céu. Olha o resultado do meu nhoque. Fiz um molhinho com tomate. Fica muito levinho. Delicioso, maravilhoso. Se vocês quiserem receita, depois vocês me peçam que eu grave um vídeo específico. Pra ensinar vocês a fazerem essa delícia. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no nosso canal. Agora são dez e meia da manhã. Olha que caixa. E eu quero contar pra vocês algumas coisinhas a respeito da nossa mudança. Eu tô voltando hoje. Eu tô voltando hoje. Após gravar o início do vlog. Eu gravei alguns dias atrás. E eu tava contando um pouquinho pra vocês a respeito da nossa mudança. Eu tô com meu cabelo lavado. Olha, gente. Brilha os cabelos. Super tratado. Que tem mais caixas. Temos caixas por todos os lados. As coisas estão tudo fora do lugar. Mas nós estamos aqui. Eu tô muito feliz. Porque nós vamos finalmente conseguir nos mudar. Só que é o seguinte. Esse vlog eu comecei falando pra vocês. De uma outra casa que a gente tinha visto. Que tinha super dado certo. Só que na verdade não tinha dado certo coisa em cima nenhuma. A gente acabou que não deu certo aquela casa. Eu tava muito apaixonada pela casa. Eu fiquei muito triste. Porque acabou dando tudo errado. E no fim das contas. A gente acabou achando uma outra casa bem próxima do salão. E no fundo, no fundo. Acabou que tá sendo até melhor. Porque a casa é um pouquinho ainda maior. Do que a outra casa que a gente tinha visto. Eu gostei mais da outra. Que é a casa um pouco mais clara. Ali eu vou ter que fazer algumas adaptações. Pra gente poder gravar os nossos vlogs. Pra poder gravar vídeo pro canal. Agora também vamos ter vídeos de tendências de moda. Pra vocês que gostam de moda. De tendências. Vou estar trazendo esses vídeos nesse novo formato lá no Instagram. Então se você ainda não me segue. Corre e me siga lá no Instagram. Que eu vou deixar aqui acima em algum lugar. Ou numa legendinha aqui. O meu Instagram. Pra que você me acompanhe lá. Porque lá eu posto coisas geralmente diariamente. E vão ter esses conteúdos exclusivos. De tendências e de moda. Gente. Tô apaixonada com esse brilho do meu cabelo. Olha. Coisa mais linda. Enfim, mano. Eu quero falar um pouquinho pra vocês. Por quê? Porque é o seguinte. Eu vou... A gente vai se mudar. Hoje é sexta-feira. Eu tô aqui em casa. São dez e meia da manhã. Eu tô aí em casa. Porque eu não fui trabalhar. Porque eu tô embalando as coisas aqui. Tem mais caixas, ó. Mais caixas. Mão. Tem de caixa. Caixa pra tudo que é lado, gente. Mão de caixa. E... Eu fiquei pra poder embalar algumas coisinhas. Porque eu já comecei a embalar ontem à noite. E vou terminar de embalar. Hoje, na verdade, eu tenho que dar uma geralzinha aqui na casa. Porque tá tudo muito sujo. Como eu tava falando pra vocês outro dia, a gente não tem tanto ânimo de ficar limpando tão bem, né? Já que vai mudar. Já que a gente vai se mudar. Então, eu tô deixando pra fazer uma limpeza mais geralzona. Quando eu tiver com os móveis por fora daqui, né? Quando a gente tirar as coisas. Então, hoje é sexta-feira. Amanhã eu vou ainda atender no salão. Mas no domingo a gente vai se mudar. A gente vai se mudar já logo de manhã. E... Aí eu quero mostrar pra vocês, né? Esse diáriozinho da nossa mudança. Eu quero mostrar a casa. Eu vou ver se eu consigo pegar as chaves da casa hoje. Porque vocês... Vocês acreditam, manas? Que as meninas da imobiliária enrolaram extremamente. Então, se a gente não estivesse pegando mesmo no pé. Aí a gente não ia conseguir mudar nesse final de semana. E eu tenho que entregar. Eu tenho prazo pra entregar aqui. Até a segunda, que é dia 25. Então... Não vai rolar. Não vai ficar esperando, não, né? Mas a gente tem que pegar muito no pé. Porque a gente tá esperando desde terça-feira. Esse bendito desse contrato ficar pronto. Pra que a gente possa... Já... Eu quero ir lavar a casa, né? Então, acho que hoje ainda vou lá lavar. Quero gravar pra vocês tudo certinho. Limpar tudo do meu jeitinho. Comprar uns produtinhos agora. Que daqui a pouquinho eu vou sair. Mas primeiro eu vou... Dar uma ordemzinha aqui em casa. E... Ai, tô tão feliz que a gente vai se mudar. Tô contente pra uma casa maior. Uma casa um pouco até melhor do que essa. E... Vou conseguir montar um closet melhor. Porque essa daqui tava tendo umas infiltrações. A gente tava tendo uns probleminhas aqui nessa casa, né? Mas lá vai ser diferente. Eu vou ter uma cozinha pra gente gravar nossas receitas. Mostrar muitas coisas lá pra vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Né? Temos muitas expectativas pra esse ano de 2021. Então é isso, manas. Vou começar aqui. Vou dar uma varrida nessa casa. E... Vou fazendo as coisinhas aqui. Vou voltando. Pra contar um pouquinho do dia pra vocês. Gente, a imagem... A iluminação... A iluminação dessa casa é muito diferente da outra. A outra a gente tinha uma iluminação muito melhor. Então nós estamos aqui. Eu quero fazer um tourzinho. Pra vocês verem algumas coisas. Aqui é a nossa sala. Uma sala até que razoavelmente grande. A gente tá aqui com a TV no chão. TV no chão. Porque não estávamos ainda. Esse quadro aqui ainda não sei o que eu queria fazer. Temos aqui o sofá. Grande, bagunçado. Essa então é a nossa sala. Depois aqui nós temos esse espaço. Que é a... Vai ser a copa. Gente, aqui ó. Estão todas as caixas. Todas não. Porque algumas eu já consegui desembalar. Já consegui mexer em algumas delas. Depois entrando aqui nós vamos ter o meu closet. Que não está pronto. Está todo cru ainda. E temos mais caixas. Temos aralhas. E mais caixas. Temos aqui um pijama. Depois a gente vem andando aqui pro lado. Tem o espaço que vai ser o curso do meu esposo. E o escritório. Temos ali teclado. Caixas. Mais caixas. Opa! Essa parte aqui. Vou ter que dar uma puladinha. Temos roupas sujas. E muitas coisas ainda pra organizar, manas. Gente, a iluminação é muito diferente. Depois aqui a gente vai andando. Aqui eu tenho o hall. Estão vendo que lá está ficando pra trás. Está vendo? Temos o hall. Temos o móvel. Que ainda temos que montar. Aqui nós temos o banheiro. Que eu não vou mostrar pra vocês ainda. Porque acho que a gente vai ter que fazer algumas mudancinhas nele. Aqui temos o nosso quarto. Nosso amigo do amor. Que está bem bagunçado. Porque a gente acabou de acordar. Depois aqui nós vamos ter uma dispensinha. Gente, que eu ainda estou organizando. Tem muita coisa pra fazer ainda. Bastante coisa. Está vendo, gente? Tem uma iluminação bem ruim aqui. Aqui a gente tem um segundo banheiro. A gente tem uma porta que vai dar aqui pra cozinha. Deixa eu só dar uma desesperada nela. Porque ela não para. Precisa comprar peso. Gente, aqui por fim é a cozinha que a gente está organizando. Então a cozinha tem dois ambientes. Aqui está a pia. Tem todas as coisas ali. E aqui já é uma lavanderia. Está vendo? Um espaço com uma lavanderia. Onde eu coloquei a minha máquina. Máquina de lavar. Armários que ainda não estão instalados. Enfim. Micro-ondas. E a geladeira fica aqui desse lado. Depois aqui atrás a gente vai ter um outro espaço. Gente, acho que vocês talvez vão ouvir aí barulhos de rua. Aqui tem um outro espaço que também é uma lavanderia. Cheio de traga, cheio de coisa. A gente já fez até churrasco aqui domingo. E depois eu tenho meu quintal. Todo grandão lá. Aqui eu quero fazer uma horta. Porque está bem feia, né gente? Está bem... Olha o barulho da rua. Que é uma rua... Uma casa da esquina. Então tem muito barulho, muito movimento de carro. Então olha gente, tem muitas plantinhas que a antiga proprietária, a antiga moradora... A antiga moradora cultivava algumas coisas. Olha, tem muita tralha ainda para a gente se desfazer. Tem mais caixa aqui, ó. Tem muita coisa para organizar, para arrumar. Gostei muito que tem esse pé de pimenta, gente. Que eu não sei que tipo de pimenta aqui é. Se vocês conhecerem, vocês comentem aí abaixo que eu quero saber. Ainda não tive coragem de comer. Mas tem muitas jardinhas, algumas coisas. Eu vou tirar algumas coisas aqui. Eu sei que tem hora pronobis. Eu quero fazer uma hortinha bem decente mesmo. Bem cultivada e bem cuidadinha aqui. Sabe, mas... Depois para lá tem mais quintal, né? Enfim. Eu gostei assim... Da casa, mas eu gostei mais da outra que eu tinha comentado com vocês. Deixa eu vir aqui. Tá escuro. Eu tinha gostado mais da outra casa, né? Que a gente tinha visto. Eu até comentei com vocês da outra casa. E... Mas... Infelizmente acabou que não deu certo. Não funcionou para nós aquela casa. Não deu certo. E aí a gente acabou optando por ficar com essa mesma. É um espaço grande. É uma casa grande. E ainda tem muita coisa para organizar, manos. Muita coisa. Eu me levantei. Era dez para sete da manhã. O marido levantou logo em seguida para me ajudar em umas coisinhas ali. Mas enfim, olha lá. Máquina batendo. Roupa lavando. E é isso daí, manos. É a vida. É o dia a dia de dona de casa. Hoje é terça-feira. E... Ainda não temos cortina. A gente tem muita coisa ainda para fazer. Uma pancada de coisa para fazer ainda. E a gente vai fazendo aos poucos. E eu vou relatando aqui para vocês. Quero mostrar para vocês a construção da minha hortinha. Quero fazer muita coisa ainda aqui. Quero pôr umas cortinas. Quero... Ah, enfim. Estou fazendo a primeira lavagem da roupa. Porque só hoje a gente conseguiu então instalar a máquina de lavar. Que... Limpei porque estava... O pessoal veio para me ajudar. Veio meus irmãos... Veio meu irmão. A minha irmã, a sua. Aí nós contratamos um moço do caminhão. E... Veio um amigo nosso para ajudar. O meu irmão trouxe o enteado dele. E aí a gente até fez churrasco no domingo. Foi muito gostoso. Eu não trouxe aqui para vocês. Porque a gente estava morto de canseira, gente. Foi... A gente se mudou no domingo. Mas no sábado. Tive que lavar aqui. Limpar. Estava limpo, né? Mas a gente quer sempre dar aquele... O nosso jeitinho, né? Então... É isso. Estou na expectativa. Quero trazer muitos vlogs ainda para vocês. E quero também... Continuar gravando, né? Os vídeos sobre moda e tendências. Não vai faltar. Vai ter também, gente. Como eu já deixei relatado lá no Instagram. Que nós vamos ter vídeos de tendência. Cápsulas menorzinhas. Lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue. Me siga lá. Que eu vou deixar na legendinha aqui. Ou aqui acima para vocês. Tá bom, manos? É isso. Vamos ver se eu consigo relatar aí. Algumas coisas a mais aí do dia. Deste dia. Fiz um chá, gente. Eu coloquei um pouquinho de sene. E hibisco. Porque... Enfim, aqui. A rua é muito movimentada. Fiz um chá de sene com hibisco. E vou tomar... Mas eu não vou tomar tudo de uma vez, sabe? Vou tomar durante o dia. Porque... Gente, de novo. Comendo um monte de besteira. Eu caio naquela situação. Fico com o intestino um pouco preso. E aí a minha barriga fica muito estufada. Eu me sinto muito desconfortável. Então, vou tomar... Estou um pouco inchada nos pés. E as minhas mãos estão um pouquinho inchadas. E eu acho que... Acho que é por conta de ficar, sabe? Fazendo movimentos que eu não estava habituada de fazer, sabe? Carregar muito peso. Ficar levantando e abraço. Agachando. Agachando e levantando. Que o pé faz esse movimento com os dedinhos, sabe? Então... Ah, não é uma coisa que a gente está acostumado. Ficar carregando caixa. Fiquei três dias embalando caixa. Carregando. Colocando de um lado para o outro em casa. Tentando ver o que dava para fazer. A gente estava morando dentro da casa. É óbvio, né? Então, fica tudo muito transtorno. Muito transtorno. Muita coisa. Mas, enfim. É isso, manas. Vou aqui ver o que eu faço de café da manhã. Porque eu estou com muita fome. E vocês vão acompanhando aí o meu dia. Eu estava aqui pensando em continuar esse vlog. Mostrando mais outras coisas do dia. Olha, gente. As minhas unhas. Então, beleza. Mas, eu vou encerrar por aqui o vídeo, manas. Por quê? Porque ainda tem muita coisa para eu fazer. E também esse vídeo está pensado com outros. Vocês já provavelmente viram aí. Então, eu vou encerrar por aqui o vídeo. Já dei uma mostrada para vocês aqui. Mais ou menos da casa. Vão ter muitas coisas que vão mudar. A gente vai deixando aos poucos com a nossa carinha. Mas, por enquanto, a casa está assim. As coisas estão assim. E aí, nós vamos organizando. Essa semana ainda a gente já consegue. Que pendure as araras. Que instale as araras. E que monte os armários. E aí, sim. Eu vou ir arrumando. Vou comprar uns tapetes. Umas coisas. E eu vou mostrando aqui para vocês. Tá bom, meninas? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Para acompanhar os vlogs. E também os vídeos de tendência. Sobre cabelo. Sobre pele. Sobre limpeza de casa. Cuidado de casa dia a dia. Receitinhas que a gente traz. Então, não deixe de se inscrever. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu like. Ativa também o sininho das notificações. E compartilha muito esse vídeo. Para nos ajudar no engajamento aqui. Tá bom, meninas? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês. E até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.